Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto ouvinte, bom dia, aqui é Dom Adair, Bispo de Formosa, rezando com você nesta manhã, através das nossas mídias e também das emissoras que veiculam o programa Oração da Manhã. Peço ao bom Deus que ilumine o seu dia, sua família, seus trabalhos. Hoje, 14 de setembro, nós recordamos a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na liturgia, é uma festa, e nós louvamos a Deus por isso, e queremos, no dia de hoje, na liturgia desta quarta-feira, honrar a Deus com o louvor eucarístico, com as nossas orações, rendendo graças ao Pai por ter nos enviado seu Filho Jesus, que, no madeiro, regenerou a humanidade depauperada pelo pecado. Graças ao santo sacrifício de Cristo, na Cruz do Calvário, nós fomos salvos, libertados de toda a escravidão imposta pelo pecado, por obra do inimigo. Nós queremos, neste dia, meditar sobre a cruz de Cristo, sobre a dor do Senhor, pois não há cristianismo sem cruz. Nós não podemos chegar à ressurreição se não passarmos pela cruz. Na semana passada, eu preguei o retiro das irmãs carmelitas do nosso Carmelo de Trindade, Goiás, Carmelo da Santíssima Trindade, cuja padroeira é a Imaculada Conceição. Os carmelitas têm, em Santa Teresa, a Grande Madre, e também em São João da Cruz, o ramo masculino dos carmelitas. E nós, quando meditamos os escritos, as orações de São João da Cruz, nós encontramos uma genuína reflexão sobre este grande mistério, o mistério da cruz de Cristo. A cruz do Senhor é a inspiração profunda de toda a nossa vida cristã. São João da Cruz diz que o capítulo 8 de Marcos, no qual ele fundamenta o seu livro sobre o mistério da cruz, ele nos ensina que o capítulo 8 de Marcos é o núcleo central de toda a mensagem de Cristo, porque ali nosso Senhor nos ensina que quem quiser ser seu discípulo deve tomar a cruz e segui-lo. De fato, a cruz do Senhor é uma grande mensagem para nós, sobretudo neste tempo de peste, em que muitas pessoas estão arrasadas, muitas pessoas estão machucadas. Dificilmente uma família não tem uma experiência, ou não teve uma experiência dolorosa com a situação sanitária que nós estamos vivendo. Dificilmente alguém não tem um conhecido, um amigo, um familiar que foi colhido por esta situação. E aqui nós entendemos que o mistério da cruz, a cruz que é o ícone da misericórdia de Deus em Cristo, é para nós o refúgio, o sinal, a mensagem mais eloquente para que nossos corações se amainem nesta confiança em Deus. Os tempos são deverasmente terríveis, exigentes, e nunca a cruz de Cristo foi tão importante para nossas meditações, para nossas vidas, para uma compreensão sobrenatural do sofrimento. O Senhor Jesus nos deixou esta grande prova do seu amor por nós ao enfrentar o martírio através da crucificação. Aqui nós temos a maior prova do amor de Deus, a maior união de Deus conosco com o gênero humano para nos resgatar a partir de dentro de nós, do nosso contexto dramático da vida que vivemos. E eu digo para você, prezado ouvinte, fora desse mistério da redenção de Cristo, nós não temos uma compreensão para o nosso drama humano. Quem compreende o mistério de Cristo e abraça a dor da sua cruz, jamais vai naufragar a sua existência nesse vale de tristeza, de solidão que o mundo nos oferece. E aqui é bom lembrar que o inimigo de Cristo, o inimigo da cruz de Cristo, ele sopra em nosso interior, nos nossos ouvidos interiores, uma repulsa pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo muitas vezes fala, ele é estranho e a sua voz é estranha. Se nós não estivermos antenados, como dizem os jovens, com Deus, com a oração, com a nossa vivência espiritual, podemos ser enganados por essas emoções interiores que o inimigo despeja dentro de nós, como voz estranha, desdenhando do mistério de Cristo. Ah, mas ele é um fracassado. Ah, esse negócio de cruz não está certo. A gente deve viver a vida, curtir a vida e não mergulhar a nossa vida no sentido da dor e do sofrimento desse tal de Cristo. Essas vozes, elas são penumbrosas e elas estão aí, muito facilmente, perto de nós ou dentro de nós. Vamos escutar a voz do bom pastor e fugir a voz do estranho. Nós queremos, com Cristo como seus discípulos, abraçar a sua dor, abraçar a sua cruz e seguir na esperança da ressurreição. O Santo Evangelho da liturgia festiva de hoje é João 3, 13 a 17. Por isso Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Este é um ensinamento proeminente de nosso Senhor, um ensinamento muito claro que nosso Senhor profere no escuro da vida de Nicodemos que eu procuro à noite. Nicodemos fica cheio dessas verdades de nosso Senhor. É muito central esse versículo de João 3, 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. A nossa fé em Jesus vivo e ressuscitado e morreu por nós que abraçou o madeiro da cruz é uma condição para que nós possamos salvar a nossa alma. Diante do mistério da cruz, São João da Cruz nos ensina que nós devemos nos despojar. No seu livro que ele fala da subida ao Monte Carmelo, São João da Cruz fala desta purificação que nós vamos realizando em nós, dos nossos sentidos, das nossas convicções, da nossa vontade para chegarmos à condição de poder fazer o abraço esponsal a Cristo. Esta subida ao Monte Carmelo que São João da Cruz nos ensina nada mais é do que um aprender interior a caminhar com Cristo carregando a nossa cruz nesta certeza da vitória nele. Te convido, prezado ouvinte, a apresentar a Cristo suas dores, por mais difíceis que elas sejam. Te convido, jovem, a apresentar as suas angústias a Cristo, porque somente ele pode aliviar com o bálsamo da sua misericórdia, as dores, as tristezas, os pensamentos funestos que porventura podem estar eclodindo dentro de você. A beleza da cruz, da cruz salvífica de Cristo, não pode passar desapercebida de nós. Vamos à missa hoje, nesta bonita terça-feira, para vivenciar esta celebração litúrgica que tão bem nos fará por nos colocar dentro do mistério da cruz do Senhor Jesus. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção, que a sombra, Senhor, da cruz do Teu Filho Jesus no Calvário, passe sobre nós, passe sobre as pessoas que estão internadas, entubadas, sobre os cancerosos, os deprimidos, as pessoas que lutam para sair da dependência das drogas nas nossas casas de recuperação. Abençoa, Senhor, com a sombra da Tua cruz os que estão presos para que possam pagar suas dívidas com a justiça e aprender que a cruz é o caminho do restauro, da libertação, da cura e da luz. Toca, Senhor, os que estão tristes e deprimidos, as pessoas que perderam o sentido de Sua vida, que estão vivendo dramas dolorosos, que a sombra da cruz do Teu Filho possa curar todas as pessoas que nesta manhã oram conosco e que passam por tribulações. Que a Tua cruz, Senhor, vencedora, seja a vitória na vida do ouvinte que ora conosco nesta manhã e sempre. Amém. Na presença dos anjos que velam sobre nós, suplico, ó Pai, uma bênção especial para todos os ouvintes do programa Oração da Manhã através das mídias e desta emissora que vincula o nosso programa. Venha sobre todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz. Uma boa celebração da exaltação da Santa Cruz neste dia 14 de setembro, terça-feira e amanhã estaremos juntos se assim o bom Deus nos permitir. Amém.